Olá, meus amigos da TV Impacto e do jornal O Impacto, hoje o nosso assunto aqui eu tenho certeza que interessa principalmente para as mulheres, mas não só propriamente a elas, porque licença maternidade, ela implica também no envolvimento de empresas, de instituições e tal, e a questão do interesse individual também, já puxando o gancho da licença paternidade também. Mas, doutora Luana, é um prazer recebê-la aqui, porque há uma possibilidade agora de que essa licença maternidade seja ampliada, já me parece que passou no Senado Federal. Exatamente, existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 72 de 2017, ele já foi aprovado agora na comissão, no Senado e parte para a Câmara, para a aprovação. Essa possível ampliação, desde que aprovada agora pela Câmara e depois sancionada, ela prolongaria esse direito da mulher, no caso, de 120 dias para 180, é isso? Exatamente, a ampliação se dá, a CLT hoje determina que o direito à licença maternidade é de 120 dias para a mulher e existe também o direito à licença paternidade, é de 5 dias para o homem. Então, o que é que esse projeto de lei, ele vem trazer? Essa ampliação para 180 dias da mulher e 20 dias para o homem. Doutora, muito se fala, muitas vezes, de que devido, digamos, principalmente o mercado, quando se fala em empresa privada, contratação de mulheres, baseado muitas vezes nesse direito que agora é de 120 dias, que pode passar para 180, muitas vezes a empresa acaba não contratando a mulher. É uma triste realidade, na verdade, as mulheres hoje buscam, brigam tanto há muitos anos por direitos iguais, por o mesmo salário, porque infelizmente existe essa disparidade de salário entre homens e mulheres, no mesmo cargo, homens ganham mais que mulheres. É tal da isonomia, né? Exatamente. Mas, assim, infelizmente existe essa preocupação, inclusive alguns senadores já se pronunciaram nesse sentido, que a grande preocupação dessa aprovação, dessa ampliação de 120 para 180 dias da licença maternidade é essa questão de como isso vai ser recebido no mercado de trabalho para a contratação das mulheres. Nós esperamos, nós mulheres esperamos que isso não ocorra, que isso não ocorra. Existem muitos setores que a mulher, ela é bem-vinda mais que o homem, pelas suas habilidades, não que os homens eles não sejam habilidosos, mas existem alguns setores que realmente as empresas preferem empregar mulheres, pelas suas habilidades, suas peculiaridades. Doutora, tem um fato importante também em relação, que dá uma certa segurança aí, no caso da Organização Mundial da Saúde, porque isso é tratado já no âmbito de saúde pública, considerando a saúde do bebê. Exatamente, é uma justificativa dessa comissão do Senado, que não se trata só de um direito trabalhista, se trata de uma questão de saúde pública. Proteger a Organização Mundial da Saúde, ela determina que o bebê seja amamentado exclusivamente até os seis meses de nascido, né, de idade. Quando a mãe tem que retornar 120 dias após o nascimento do bebê ao trabalho, esse bebê vai ficar sem uma cobertura dessa amamentação exclusiva por dois meses. Já aí já começa a usar alimentos, né? É, tem que começar a introduzir os alimentos, porque a mãe vai estar ao trabalho, ocupada. Então, é uma questão de saúde pública ampliar para os 180 dias para casar com essa orientação, essa determinação da Organização Mundial de Saúde. 180 dias o bebê vai ficar com a amamentação exclusiva. Agora, de repente, nós já abordamos em outra ocasião esse assunto, doutora Luana, e de repente as pessoas podem dizer, mas já tem, já tem pessoas em instituições, em empresas que estão ganhando seis meses, já existe realmente isso? Existe, existe. Existe tanto nos... Porque nós estamos falando, esse projeto de lei, ele se trata de CLT, são os celetistas, mas existem os estatutários, que são os funcionários públicos, né, os concursados, que eles já ganharam esse direito, tanto o homem quanto a mulher, é desde que solicitado por escrito. Existe um prazo, para ele, a lei, a lei determina o quê? 120, mas pode ser ampliada para 180, desde que solicitado por escrito, lá no estatutário. A mesma coisa o homem, cinco dias, pode ser ampliado para 20, ganha mais 15, desde que solicitado por escrito. Então, já existe, não é nenhuma novidade o que nós estamos tratando aqui, já existe no serviço público, no funcionalismo público estatutário, já existe esse direito garantido. Com relação ao setor privado, as empresas que são inscritas na empresa Cidadã, é um programa da Receita Federal do Brasil, as empresas vão e se inscrevem. Porém, para fazer essa inscrição da empresa Cidadã, precisa ser empresa com a tributação lucro real. As grandes empresas só podem ser empresas. Sim, 3 mil funcionários, 2 mil funcionários. Nossa, sim, as grandes empresas. Que aí há o interesse da própria empresa em conceder e ampliar o benefício, porque vai ter aquele benefício dele lá no imposto. Ela vai poder deduzir esses dois meses de ampliação da licença maternidade, ela vai poder deduzir o imposto de renda pessoa jurídica dessa empresa, desde que inscrita no programa Empresa Cidadã da Receita Federal do Brasil. Então, para ficar bem claro para os nossos internautas e aqueles que acompanham o nosso trabalho, também, não só na TV O Impacto, mas também no site do jornal O Impacto, é importante dizer, doutora, que ainda não foi aprovada essa ampliação. Não, ainda não foi aprovada. Esse projeto... A PL 72, 2017, ela foi aprovada na comissão, no Senado, e foi encaminhada para a Câmara, para aprovação e depois sanção. Uma opinião sua, que é muito particular e pessoal, e com experiência também, já que a senhora é mãe. A senhora acha que ainda existe no Brasil, digamos, reação por parte de empresas de não contratarem mulher porque tem esse direito garantido de agora 120 e pode passar para 180 dias, e isso desestimula a contratação da mulher? Olha, a minha opinião pessoal, eu vejo da seguinte forma. Hoje, aqui na nossa cidade, eu não visualizo muito isso, porque em todos os lugares que eu vou, existem muitas mulheres empregadas, entendeu? Então, num grupo de funcionárias, valores hipotéticos, num grupo de 30 funcionárias de uma empresa, é uma ou duas que vai acontecer isso. Então, não é um abalo. Se fosse todas as 30 funcionárias da empresa grávida, isso seria um abalo, né? Mas, assim, é uma minoria, é um pequeno grupo. Então, eu, na minha opinião pessoal, eu não vejo essa resistência de não contratação de mulheres. Pelos lugares, pelas empresas que eu ando na nossa cidade, lojas, shoppers, restaurantes, todo tipo de empresas, eu vejo bastante mulher. Então, o mercado para a mulher, ele está bem amplo. Eu não estou visualizando de que os empresários não estão contratando, porque é mulher, porque pode ficar grávida, porque pode perder aquela funcionária por 180 dias. Após 180 dias, a funcionária vai retornar para as suas atribuições. Bem, eu aproveito esse gancho aí da doutora Lona para dizer o seguinte, ao empresário, ao chefe de uma repartição, é o seguinte, é que não se trata apenas de você, se tiver esse pensamento de não contratar, de apenas economia e tal. Não, você tem que observar bem o que foi dito atrás em relação à organização mundial da saúde. Quando você contrata uma mulher para trabalhar na sua empresa, e que você é obrigado, por lei, em ceder esse espaço aí para o pós, no caso do nascimento da criança, você tem que levar o olhar para dentro de si mesmo e dizer assim, eu estou praticando uma ação de proteção ao recém-nascido. Não é isso, doutora Lona? Então, não é só pensar no lucro financeiro, mas pensar principalmente na preservação, na proteção da criança que tem, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, de nos primeiros seis meses se alimentar do leite materno. Exclusivamente. Exclusivamente do leite materno. Bem, doutora Lona, acho que foi mais do que bem esclarecido o assunto, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, e se a senhora quiser dar mais alguma orientação, aproveite. No caso, nós estamos aqui exatamente para explicar, esclarecer, para informar. Então, que fique muito claro que existe hoje o direito nos 120 dias, mas que também em casos de aprovação pode, desde que solicite por escrito. É isso, doutora? Então, para finalizar, reforçando, né? É, exatamente. A questão é a seguinte, não deixe de contratar mulheres por essa questão da ampliação da licença maternidade. O direito já existe, são 120 dias, poderá ser ampliado para 180, mas eu vejo que, pelas habilidades, as peculiaridades da mulher, vale a pena contratar as mulheres. Ok, muito obrigado mais uma vez. É isso aí, é a TV, o Impacto, o jornal Impacto, sempre levando a melhor informação para você. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti